Olá minha gente, vocês já viram alguém fazendo uma introdução de vídeo se equilibrando na cadeira? Primeira vez. Então já tem que deixar o like, o cara chega, ninguém sabe se o vídeo vai ser bom. Já tem que deixar o like. Não sou eu que peço, é o fone mágico. Ele que é mercenário de like. Mas hoje é dia daquele quadro que eu tô colocando aqui no canal agora, que a gente entra na Play Store e vê qual que são os 10 jogos mais baixados. Porque os jogos mais baixados vai mudando, né mano? O mundo gira, ó, o mundo dá voltas, como diria Rafão quando caçava desumildes. E as empresas criadoras de jogos estão toda hora saindo na camassada de pau, disputando qual jogo vai ficar em ascensão. Farlight? Free Fire? PUBG? Simulador de dança da Anitta do Show das Poderosas? Tá, primeiramente eu vou acessar os jogos que estão nessa aba aqui de sugestões. Porque se eu for lá no top 10, eu acho que pouca coisa vai ter mudado e eu vou ter que jogar os mesmos jogos praticamente. E tem muita coisa aqui que eu queria testar. Tipo esse super simulador aqui de War Robots. Briga de robô, que nem lá no Gigante de Aço. Tá, já vou deixar isso aqui instalando. Meu Deus, tem simulador de rinha de formiga, mano. Olha lá, simulador de vida de formiga. Pelas fotos aqui, parece ser da hora. Mas daí você pensa que é um jogo 3D, que você vai controlar uma formiga, você vai poder sair andando em mapa aberto e vai ver aquele jogo de mexer bolinha igual Candy Crush. Tá, vamos deixar instalando esse aqui também. Pokémon. Hoje eu vou querer testar esse Pokémon aqui, cara. Olha lá, Pokémon Unite. Vai, vai, vambora. Tô que nem criança sentando no mercado, pegando iogurte, pegando Danone, botando tudo no carrinho. Age of Apes, isso aqui, ó. Olha lá, jogo do macaco lançar banana. Vai, bota o jogo do macaco aí também, mano. Vai, 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 vai. Bota no carrinho. Mete arena. Bom, vai, vai. Jogo de robô, mais jogo de robô, mano. Tá virando moda agora o jogo de robô. Marvel Torninho de Campeões. Meu Deus do céu, briga de heróis, mano. Ah, dá pra controlar o incrível Hulk sentando a mão no outro aqui, ó. Top, já bota no carrinho aí. Tá, agora vamos entrar aqui no top 10, ver se tem alguma coisa nova. Rags Gateway. Nossa, eu falei tudo errado em inglês. Rags Gateway. Tem que controlar um carro totalmente louco. Eu acho que já foi 5 jogos, esse aqui vai ser mais um, então. Esse aqui é o primeiro da lista de jogos. Eu quero ver se esse aqui vai ser bom. Tá, vamos ver esse primeiro aqui. War Robots remasterizado. Ih, meu irmão. E já vem um aqui que a criança... Meu Deus do céu, a mãe de casa já fica louca. Não é com decotaço ali do nada. A mãe de casa já tirou a criança. Olha lá, o magrelão tá mostrando uma rotícia. O magrelão, aquele magrelão, não deixa assistir que ele mostra uma rotícia. Olha lá, de novo. Era só pra ser um vídeo de review de jogos e de novo isso aí, ó. Concordo. Se o Ju quiser levar minha casa, meus documentos, concordo. Pode levar. Bora, vamos começar na batalha. Olha lá, já tô. Já tô. O que eu tenho que fazer? Já tô na arena de batalha. Tem um robô aqui na frente. Já senta o sapato. Senta o sapato. Senta o sapato. O cara não se mexe, é boteco da garena. Meu Deus, tá travando tudo. Lisinho, menor. Tá rodando lisinho. Isso aqui são meus amigos? São meus amiguinhos. Tem como pular? Sabe como o meu robô pula? Olha lá, olha lá, inimigo, inimigo, inimigo. Tem inimigo na frente, tem inimigo na frente. Vambora, vambora. Tem inimigo na frente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Achei que sentando o sapato. Olha, dá pra soltar três mísseis de uma vez. Toma os três mísseis. Tá, mano, se você segurar, sai três mísseis. Olha lá. Toma a sapatada. A sapatada rolando. Bom, o jogo é só isso. Tem que ficar atirando e não dá pra pular. Eu não sei, cara. Bora, 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 bora. Derrotei mais um. Ai, no bruseiro apeludo. Sobe capa, sobe capa. Tem como subir capa? Volta aqui, Bubble Bee. Volta aqui, Bubble Bee. Bora. Meia hora de tapa na cara sem perder amizade. Bora, Bubble Bee. Meu Deus, o Bubble Bee tá vindo. O Sartreak. Triple kill. Tá, acabou. Achei um pouco entediante esse jogo, porque não sei, cara. Roubou muito lento. Tô acostumado com a movimentação rápida do Free Fire. O roubou é muito lento. Vamos lá pro jogo das formigas, mano. The Ants Underground Kingdom. Olha, tá nascendo sol. Vai começar que nem em Relião. E uma manhã brilhante, uma jovem rainha formiga procura um lugar para sua colônia. Olha, tem até a história da formiga. Ela tem trabalhado nisso há horas. Determinada e diligente. O que é diligente? Eu não sei, cara. Enfim, aqui está a colônia. E este é o início de um reino. Ah, essa é a formiga rainha. Mano, como é que a formiga... Ela é mãe solteira daí. Como é que ela bota as outras formigas, velho? Isso é uma coisa que agora me questionou. Olha lá, ela botou outras formigas ali. Mas não tem o macho. Que coisa absurda. Cadê o Zé da Manga? Tudo bem. Eu tenho que fazer meu formigueiro aqui, ó. Olha o jogo de fazer formigueiro, mano. Olha o jogo de maluco que eu tô jogando, cara. O que é isso? Opa, achamos um ótimo lugar para um habitat de formiga construtora. O que é aquilo? Um cogumelo? É um cogumelo do sal, da top. Com uma construtora disponível, o habitat da formiga operária pode ser construído para incubar mais formigas. Bora, eu não sabia que formigo usava pá, mano. Tá mandando eu clicar na pá? Bom, agora a gente bota aqui o ninho pra botar... Vai. Já vamos farmar mais formiga. Aí, já fizemos mais formiga. Para ajudar as larvas a crescerem mais rápido, é necessário um recurso especial. Fungo. Tá, vamos colocar mais aqui. Eu acho que é aqui que vai rolar o fungo agora. Vamos lá. Vamos lá, pá. Martelo, mano. Que formiga que vai ter um martelo na mão pra martelar o bagulho aí? Olha lá os fungos, olha lá os fungos, olha lá os fungos. Ah, mas esse jogo prometeu muita coisa, velho. Pelas fotos prometeu muita coisa e não entregou o que eu queria. Eu criei um simulador 3D de formiga que você conseguisse andar pra tudo que é lado, sair voando, lutar com um Glova-Deus. Juntar uma gangue de formiga e descer a voadora num besouro. Tá, vamos ver esse Pokémon Unite aqui. Esse aqui parece que é bom, mano. Pokémon eu gosto. Mas ó, já tá outra geração de Pokémon, Pokémon de festa junina aí, velho. No meu tempo os Pokémon não usavam roupa. O Pikachu não sabe o que é uma cueca box, mano. O Pikachu andava pelado o desenho inteiro, agora os caras botam a roupa em Pokémon, pô. O Pikachu andava com o choque do trovão aparecendo. Por isso que ele ficava, pica, pica, pica. Ele tava pedindo uma cueca pro Ash, ele tava pedindo uma cueca pro Ash. Nome do treinador, Renato do Pitbull. Que foi o que mordeu a Marilu e depois teve que vender pro Renato. Pra quem tá, só quem é raiz vai entender a referência. Escolhi minha aparência, vou ser esse cara aqui. Meus olhos, todos os olhos são de cantor de K-pop, japonês, coreano. Sou coreano. Vou usar essa roupa inicial aqui, né mano. Bora. Eita, essa aqui é a minha Pokédex. A minha Pokédex. Qual será que vai ser meu primeiro Pokémon? Um Charmander? Um Tiranossauro Rex? Um Pitbull? Olha, eu realizo todas as pesquisas sobre a misteriosa energia conhecida como Energia Ions. Que permeia a ilha de Ions. Cara, esse Pokémon de agora, eu já não sei mais o que tá acontecendo. Antigamente os caras andavam no Matagal achando Pokémon, agora é um negócio futurista. Tá, eu não quero ler a história, mano. Eu quero jogar. O Erbio aqui vai chegar enchendo mais linguiça ainda, mano. Tá bom, Erbio. Ele vai me dar um Pikachu. Muito bem, Renato do Pitbull. Que tal praticar um pouco com o Pikachu do centro de pesquisas? Eita, mano. Eu vou praticar com o Pikachu. O que, cara? Esse papo tá meio estranho, hein? Eu não quero tomar o choque do trovão do Pikachu, não, cara. Pika! Ai, cara. Chegamos. Esta é a área de treinamento. Este é o lugar perfeito para aprender o básico das batalhas United. Olha lá, dá pra controlar o Pikachu, menor. Achei que ia ser igual o Pokémon Go, que você só controlava no botãozinho. Menor, parece um RPG de Pokémon. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a treta, 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 treta. Moleque, meu Pikachu, ele tá insano. Já tá descendo a chibata. Vai, Pikachu! Tá, bora. Marque seu primeiro gol. Que isso? Primeiro gol? Gol! Mandou bem, Renato do Pitbull. Você tem talento. Mas eu vou ser treinador de Pokémon ou vou ser o Neymar? Meu Deus, já fui cercado pela gangue dos Pokémon. Bora, tem como descer o choque do trovão aqui, ó. Vou pegar esse grandão, vou pegar o grandão. Vou pegar o grandão. Eu quero o grandão. Shaq do trovão! Nossa, moleque. Joguinho é maneiro, tá? Toma. Toma. Bola elétrica! Ai, rapaz. Aqui eu sou o melhor. Ih, capturei. Capturei um Pokémon. Mas tá bom, rapaziada. O joguinho parece ser bem maneiro, cara. Eu não vou estender muito. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo dedicado, comenta aí. Vamos ver esse Age of Apes agora, cara. É Apes que falam? Não sei, cara. Posso estar dando uma Joel Santanada aqui. Mas parece que tem um pé grande aqui destruindo toda a cidade. A galera tá indo ali tentar enfrentar. Ó lá. Eu gosto de jogo que tem história. Esse jogo tem embasamento aqui, ó. Teve uma guerra nuclear. E os macacos sobreviveram, ó. A radiação. Os macacos parece que foram os únicos que sobreviveram e começaram a criar um novo universo ali. Eita, menó. Contudo, isso causou mutações genéticas. Transformando os macacos em monstros. Dois dias atrás, os batedores descobriram um espectrômetro que repele. Tá pego o bagulho. Virou o quê? Um Days Gone aqui dos macacos? Moleque, o jogo é bom, hein? Tá, mano. Aí vai ter o pé grande. Ai, meu Deus do céu. Ó o pé grande vindo. A briga vai rolar. A chibata vai rolar. A chibata vai rolar. Moleque, o jogo é bom. Eu achei que era só de pegar banana. O jogo vai ter briga. Ah, mano. Se fizer todo esse trailer e o jogo foi de pegar bananinha, eu vou ficar pistola. Os caras me iludiram aqui, tá? Bora. Tem que pegar banana. Pegando a banana aqui. Mais 13 banana. Ah, tem que pegar as banana pra depois poder ir aqui bater nos bichos. Vou gastar 5 banana nesse. Toma uma bananada. 15 banana nesse. E já passei. É, a ideia do jogo não é... Olha, virou um macacão agora, menor. Que macacão, macacão grandão. Ai, macacão. Meu Deus, macacão grandão. Meu Deus do céu. Macacão bombado aqui, maromba. Olha. Meu Deus do céu. É um super gorila agora. Toma. Toma. Toma, rapaz. Cheguei. Ganhei. Bom trabalho. Ô, louco. Olha lá, olha lá. Ganhamos a briga. Ganhamos a briga. Bora. Desce o sarrafo. Bora, gorilão. Que isso. O trailer iludiu um pouco, tá? O trailer deu uma iludida, mano. Mas não vou dizer que o jogo não é ruim, mano. O jogo não é ruim, não. Está bem, capitão. Essa foi por pouco. Não teríamos um safado se não fosse você. Ah, agora vai ser jogo de construir cidadezinha. Ô, cara chato. Eu tudo também acho uma bosta, né, mano? Agora construa a base. Construa o mercado das bananas. Já sei que vou ter que construir minha base. Não gostei. Eu as muei. Gostei do jogo do macaco. Mas é pra quem gosta de jogo de coletar banana, né, cara? Tá, vambora nesse aqui agora. Marvel Turnil de Campeões. Pela capa já parece que é um jogo que vai ser pauleira, mano. Jogo de arcade. Ah, esse aqui é um item muito raro. Sniff, sniff. Cheirando coisas. Difícil de encontrar. Ô, Wolverine aí, ó. Mais difícil ainda de obter. Moleque, rola toda uma HQ aqui. Tem uma história inicial. Mas o colecionador dedicado vive pela emoção da caçada. Campeão Wolverine. Pera aí. O Wolverine foi congelado e virou um cristal aqui nessa treta. Vamos entender o que a gente precisa fazer. Aí a Gamorra apareceu. O Hulk também apareceu. Deadpool tá na treta também. Tá todo mundo. Daqui a pouco o Ronaldinho Gaúcho sai da nave. Colecionador. Chega de ficar lembrando do passado. Você me prometeu um oponente digno para este torneio. Quem que é esse cara, velho? Fiquei tanto tempo sem acompanhar a Marvel que eu não sei quem que é esse cabeça de geladeira aqui, ó. A isoesfera. Posso segurá-la? Paciência, meu amigo azulado. Ela não é a sua. Ainda. Viu? Seu oponente está chegando. Vamos começar. Tá, vambora, vambora. Quero sarrafada. Quero briga. Vai começar a Homem-Aranha. Mano, olha a briga. É igual pegar o cara do oitava série contra o do primeiro ano. Essa briga tá covarde. Covarde. O Hulk com 4 metros vai brigar com a Homem-Aranha de 1,70m e 29kg. Meu Deus. Meu Deus, já tô tomando uma surra. Não tô conseguindo configurar os controles. Toque 4 vezes. Ah, é só no touch. É só no touch. Segurei, segurei. Boa. O Hulk está recuando. Corra na direção dele usando o ataque médio. Hora de ataque médio. Ataque médio. Ataque médio. Senhor colecionador, acho que vou precisar de algo maior do que os meus socos e chutes normais. Se quiserem pedir o Dr. Banner. Você tem toda razão, Peter. Parece que aqueles socos carregaram o seu ataque especial. Use-o agora para causar um verdadeiro dano. Eita, meu ataque especial. Catapumba. Vem, Hulk. Eita, menor. Eita, o Hulk pegou concreto. Não vale. Toma, Hulk. Toma. Segura, segura, segura. Toma um ataque especial, então, Hulk. Errei, errei. Toma, Hulk. Toma, Hulk. Covarde. Covarde. Ai. Sai daqui, seu covarde. Se defende. Defende, defende. Defende. Ataque especial. Toma. Covarde. Seu covarde. Pega ele, pega ele, pega ele. Toma. Toma. Eu sou o Homem-Aranha. Ô, joguinho é bom, joguinho é bom, hein. Joguinho é bom. Agora eu vou enfrentar quem? O Magneto. Magneto. Acabei de derrotar o Hulk descendo concreto em mim. Você acha que eu não vou pegar um velho de 80 anos? Aposentado. Toma. Ataque da teia, ataque da teia, ataque da teia. Eita, dá pra desviar. Ah, o jogo é todo em touch, mano. Você vai apertando. Aqui no emulador, né, mano, a gameplay fica um pouco diferente. Ele tá ensinando a fazer alguns combos. Cara, achei bem maneiro esse jogo, na moral. Defende. Tá mandando eu finalizar a luta. Tá, mano. Magneto, Magneto soltou o sarrafo. Arme, lock, jab de esquerda, tudo um pouco. Agora, agora, agora. Defende, 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 defende. Toma. Toma. Pega no combo. Tá, mano. Ataque especial. Agora pega no combo. Agora pega no combo. Dá nele, dá nele. O teu azar, Magneto. Não tem nenhum poste por perto pra você usar seu poder. Toma, seu velho aposentado. Fatality. Tá, quebrei ali. Tem uma passagem ali. Quebrei a passagem. Beleza, mano. Esse jogo é bem maneiro, na moral. Comenta aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo só disso aqui. Porque eu achei sensacional. Bom, esse jogo aqui, Rockless Gateway, que era o primeiro na Play Store, ele não tá abrindo. Então, a gente vai jogar agora o Farlight de celular pra ver como que é a versão do celular. Ó, o Free Fire tá em décimo e o Farlight tá vindo aqui em décimo nono, não? Já tá com mais de 10 milhões de downloads e tem 4,3 de avaliação. Vamos instalar aqui no emulador, na real. Não vai ser no celular. Mas vamos ver se a versão parece com a da Steam que eu já testei aqui no canal. É, na realidade eu não consegui acessar pelo mobile, mano. Tô jogando no PC. Já tá a galera falando ao milho aqui. Vou pegar esse cara aqui. Já tamo aqui no jatão, mano. Já tamo no jatão. Vamos ver onde é que o nosso squad vai cair. Vai embora. Tô com o cara cantando a milho aqui, velho. Tô no squad do Amado Batista. Que isso? Os caras tão indo na outra ilha lá, pô. Não vai pular nunca? Tem que pular, né, cara? Bora, bora, bora. Vamos pegando, vamos pegando, vamos pegando. É a minha terceira vez. Meu Deus do céu, já tá rolando o tiro ali fora. Tá rolando o tiro ali. Tem rolando o tiro. Olha o tiro. Eita. Olha o boteco da Garena. Vambora, vambora. Tem mais gente aí, tem mais gente aí. Olha o pau quebrando, olha o pau quebrando, olha o pau quebrando. Briga na barra, meu irmão. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Pega o loot, pega o loot, pega o loot, pega o loot. Vambora, pega o loot, pega o loot. Também não, o tamanho desse trabocão aqui. Isso aqui fez o quê? Ah, 12? Vamos ver qual que é o melhor. Eita, shotgun. Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Tô de shot, tô de shot. É o Kappa de M10. Eita, mena, agora, agora lascou. Pega o trim, pega o trim. Eita, mena, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco. Tá vindo o botecão da Garena lá atrás. Olha o Kappa. Eita, peguei o... Tira, tira, tá um tiro, tá um tiro. Me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Salva eu, salva eu, salva eu. Boa mulher. Meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus, tem um cara aqui. Olha a move, pega a move. Eita, mano, troquei de arma. Tô com arma ruim. Pô, ainda deu Kappa, hein. Isso aqui foi Kappa, hein. Isso aqui foi Kappa, hein. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Kappa aqui, o Rafão. Já Kappa aqui, ó. Meu Deus do céu. O maluco é bom, o maluco é bom. Caiu, caiu, caiu. Ah! Ah, vai, Tina. Ah, morri. Faleceu. Mas tá bom, rapaziada. Esse vídeo já tá bem longo. Deixei sugestões de jogos que eu posso estar testando a Play Store. Que são populares aqui e vocês acham interessante. Tamo junto e até o próximo vídeo.